Vem, 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 vem Vem aí, muitas aventuras Kira é apaixonada por Rafael Mas teve que sumir e se fingir de morta pra proteger o noivo Vocês encontraram minha noiva? Como é que ela tá? Mas bastou ela sair de cena pra ex-namorada chegar chegando O que é tanto do lado do Rafael? O que que essa Valciane tá fazendo aqui? Eu achei que ia me fazer bem voltar logo ao trabalho, mas eu tô arrasado Eu sei que você é forte Com o tempo, essa sensação vai passar Segunda estreia a nova novela da Sete Criada e escrita por Daniel Ortiz Eu vou pegar as minhas gás e eu vou arranhar a cara dessa Renatinha Salve-se, quem puder